Nossa, cara! Eu falei pra você tirar a carpa aí, cara? Cuidado o motor, cuidado a hélice. Cuidado a hélice. Cuidado a prancha. Deixa o brilho a galvezinha. Olha aí a bichona, cara. Dá uns 5 quilos. Dá um pesão, né, cara? Meu Deus do céu. Olha aí a bicha. Hã? Ele vai ficar bravo. Olha, pê. Uma leitor, é, bicho? Porque o Paulo engordou pra nós. É. Nossa senhora. Luizinho, acho que tem mais carpa aí, Luizinho. Não, espera mais um pouco. Espera mais um pouco. O carretário não cansou ainda. Não cansou, eu cansei, viu? Não. Cuidado, Luizinho. Na boca dela, já. Não está a fazer. Ajuda aí, Luizinho. Te ajuda aí, Luizinho. Sai daqui, perca. Agora. Vai mais, perca. Deixa que pega. Vem aqui. Pera aí. Tá acabando, Luizinho. Não. Não, não é pra ler o barco. Não. Ah. Ah. Filma aqui, cara Filma aqui, bicho Olha aí, moçada, como é que faz o troço Olha, você tá filmando com você Rapaz Quantos quilosinho? Cara, acho que 5 quilos, né? Coisa mais linda, ó Acabou o troço, vamos pescar de volta